Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games Então aproveita e já corre no link da descrição Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% e como prometido eu ia trazer pra vocês uma lista de jogos que mais teve curtida lá no Stories, tá? Claro, essa semana vai ter outras listas relacionadas às curtidas do Stories também, tá galera? Mas hoje a gente vai conferir os 7 melhores jogos da saga Assassin's Creed, tá? Pois é, jovens, entre tantas mitologias e culturas diversas, Assassin's Creed nos trouxe e ainda continua trazendo mundos incríveis Mas bora lá, né? Saber quais são os que realmente valem cada centavo Pra começar, iniciaremos a jornada falando de um dos jogos mais lindos, não só dessa geração, tá? Mas da história de Assassin's Creed O Odyssey deixará um grande legado à franquia E aqui o jogo se passa em 431 anos antes de Cristo, né? Recontando a história secreta da Guerra de Peloponeso Travada entre as cidades da Grécia Antiga E além de um mapa enorme, o Odyssey tem uma diversidade de biomas e animais nunca vista antes da franquia, hein galera? Além de, claro, multidões e uma vasta lista de missões a serem feitas Praticamente do lado de Odyssey e também pra mim, né mano? Foi o início de um projeto transformado na franquia Onde Assassin's Creed começaria a ser reconhecido como um RPG de respeito Além do seu visual impecável, tá galera? Pra mim, o Ordis encabeça essa lista Sendo um dos melhores Assassin's Creed já feitos também na história do jogo Aqui a gente vai assumir o papel de um medjay chamado Bayek Juntamente com a sua esposa Aya Enquanto eles trabalham pra proteger o povo do reino ptolemaico Durante a época de revoltas generalizadas do faraó E sinceramente, galera Os outros Assassin's Creed são muito da hora, tá? Mas foi aqui que eu comecei a presenciar uma obra de arte realmente diferenciada Com um vasto mapa pra ser explorado E um sistema de personalização do personagem bastante profundo Comparado aos outros da série Em seguida temos a história de um navio em que você estava a bordo E foi atacado Te deixando sozinho juntamente com um assassino Controlando o personagem Edward O jogo acontece cerca de 60% em terra Onde você pode explorar 50 locais que vão desde vilas de pescadores Plantações, selvas, fortes, ilhas e muito mais, tá? Além disso, galera O Black Flag é quem deu início a uma pegada mais diversificada, né? Como caça, arpoagem, explorações aquáticas E claro, né? Saques de destroços de navios Pra mim, Black Flag também foi praticamente um dos melhores jogos da franquia Que vale muito a pena jogar, tá galera? Se você curte batalhas navais Esse é o Assassin's Creed certo pra você jogar Agora chegou o momento de a gente falar de um dos personagens mais marcantes da história da franquia, tá? Como a coleção lendária do Ezio Esse pacote conta com Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations Que também complementam a franquia, tá galera? Sem dúvidas também, os jogos do Ezio pra mim trouxeram uma das melhores trilhas sonoras da franquia, galera E apesar de não ter um foco em RPG como a gente vê nos jogos de hoje Assassin's Creed iniciou um processo revolucionário nos games quando lançado Lançado em 2012, Assassin's Creed 3 já mostrava um potencial enorme quando o assunto era liberdade pro jogador Até porque o game já contava com diversos locais a serem explorados Onde já tínhamos a presença até de viagens rápidas, né? Pois a diversidade de locais era realmente significativa Além também, galera, de que o nosso personagem já podia caçar animais E vender os recursos coletados deles e dependendo do tipo de abate Se tinha recursos ainda mais valiosos a serem negociados Assassin's Creed 3 também contou com uma das melhores formas de combate E também, né? Sem dúvidas, merece estar nessa lista Logo depois é hora da gente falar de Syndicate, tá galera? Que fez parte também dos bons pilares da franquia Assassin's Creed Digamos que esse jogo aqui pegou a tecnologia e a jogabilidade do Unity E construiu um jogo mais emocionante em torno disso, tá? Além do mais, Syndicate era mais divertido e otimista que o Unity Onde você continha ali um mundo mais desenvolvido, né? No qual você poderia roubar carruagens e iniciar guerras de ganks também Syndicate, sem dúvidas, é um dos jogos que também tem as melhores missões secundárias Desde os seus predecessores O game se passa em Londres Logo quando ali a Revolução Industrial atingiu seu pico Trazendo uma grande quantidade de desigualdade e pobreza Para uma cidade controlada pelos Templários Libertar as futuras gerações de uma cidade governada por Templários Vamos, então? Sim Veja o que o Steric fez com essa cidade Libertaremos Londres do Steric Temos que tomar as gangues do Steric e limitar seu controle Receberemos todos que quiserem ir contra o Steric e seus capangas E a partir de agora vocês todos trabalham pra nós Finalizando é hora da gente falar da união de assassinos em Assassin's Creed Unity, né galera? Que apesar de ter um lançamento conturbado Ele permaneceu mostrando que também era um grande pilar pra franquia, tá? O Unity foi um dos jogos que realmente cumpriu com a promessa da série até aquele momento Com grandes multidões, né? E uma dissimulação social muito bem aplicada Além disso, o Unity trouxe um parkour bem fluido, bonito E inimigos que eram difíceis o suficiente Onde em muitas partes do jogo ali Você era praticamente forçado a ser mais furtivo Caso você quisesse um resultado menos catastrófico Além disso, Unity também nos trouxe um dos sistemas de customização de armadura Mais interessantes já inventados pra série Desde aquela época, tá galera? E como eu falei, mesmo ele tendo um lançamento não tão agradável O jogo ainda conseguiu se sair bem Então não preciso da tua ajuda Se nós fomos traídos de dentro Conspiração, confrita Eu mesmo preciso fazer justiça Pois é, jovens, a franquia Assassin's Creed tem sido grandiosa E uma das coisas que eu acho mais legal por parte da Ubisoft, galera A gente pode até reclamar de bug e tal, né? Mas uma coisa inegável é que eles sempre buscam se reinventar, né mano? Melhorar, mudar o que precisa mudar E manter aquilo que precisa ser mantido Isso é bem legal Esses jogos foram os melhores na minha opinião, tá pessoal? Mas claro, você também pode gostar dos outros Como Liberations, Rogue, Freedom Cry O primeiro Assassin's Creed, Chronicles Além de também, é claro, do Valhalla Que promete chegar ainda esse ano Para a atual e próxima geração de consoles E então, galera O que vocês acharam? Qual que é o melhor Assassin's Creed Já lançado para você nessa história? Deixa aí nos comentários E claro, se puder Já solta o likezão Que fortalece o crescimento do canal Como eu sempre falo para vocês, né? Caso vocês gostarem do vídeo Se você quiser também ficar antenado De listas aqui frequentemente postadas Já se inscreve E ativa o sininho também Para você não perder nada, beleza? Eu desejo a cada um de vocês Uma ótima semana Tudo de melhor sempre E até o próximo vídeo, pessoal